Eu tô jogando Baldur's Gate 3 errado, mano, talvez seja um erro que você também esteja cometendo, mas é o seguinte, não é que existe um jeito certo de jogar Baldur's Gate, ele é um jogo que dá total liberdade pra você jogar como você quiser, e parece que as pessoas às vezes tem um pouco de dificuldade pra entender isso, você não precisa ser o mais forte, o mais funcional, tomar a decisão de maneira correta, ele te dá liberdade pra você jogar do jeito que quiser, se você quiser salvar antes de um diálogo e jogar esse diálogo e dar load, se você não gostou do resultado, você pode, mas se você não quiser dar load, se você quiser fazer o role play, vai fundo, então eu mesmo defini algumas regras pra minha gameplay, por exemplo, eu tava numa missão e morreu uma personagem importante ali da história e tal, que eu tinha que proteger, cara, eu simplesmente segui o chat, muitos pessoas do chat falaram, mano, dá load, eu tava em live, dá load, carrega o jogo, volta, tudo bem, eu falei, não cara, essa é a história que eu estou contando aí do Claudrogo e do seu grupo, né, então eu falei, mano, vou seguir o baile, eu não vou parar por causa disso, mas aí aconteceram algumas coisas nesse jogo, e eu fui aprendendo o que eu estava fazendo de errado e, como eu falei, talvez você esteja fazendo errado também, se liga, esse aqui foi uma das primeiras vezes que aconteceu um negócio desse, eu fui fazer a missão dos goblins no ato 1, não tem muito spoiler aqui, tá, mas eu vou falar um negócio do ato 1, se você quiser, você pula essa parte do vídeo aqui, mas aí eu tava aqui jogando, aí eu encontrei uma mina, o Zevlor, por que o Zevlor tá aqui, caralho? O que aconteceu? O que acontece é que alguma coisa deu gatilho e aí finalizou a missão dos druidas, eles terminaram aquele ritual deles, mano, e quando eles terminam o ritual deles, um abraço, tá, eu fiz tudo certo, mas eles terminaram o ritual deles. Outra coisa que aconteceu foi isso aqui, esse mano aí, esse do Ergar, ele ia me levar pra falar com um líder deles, que era um cara que eu precisava matar, tá ligado? Então aí a gente teve um diálogo e tal, aí ele ia me levar até o encontro do cara, só que no lugar de eu seguir ele e ir falar com o cara, ó, ó, ele fala, ó, cola aí, me segue. E ele já foi embora, e aí no lugar de eu ir atrás dele e conversar com o líder dele, que era a minha missão, eu decidi mudar o caminho e... Eu decidi mudar o caminho e explorar, só que, mano, pensa comigo, tá, raciocina comigo aqui, ó, você vai, você me chama pra ir visitar, pra ir na sua casa, aí quando você sobra no elevador, eu não subo, eu vou na rua fazer outra coisa, aí eu volto dois dias depois. Mas você ia ficar me esperando? Isso não acontece. Então algumas coisas, outras missões, os desenvolvedores falaram, outras missões gatilham eventos, e se você não estiver lá, você perdeu. Foi o que aconteceu comigo nos druidas e foi o que aconteceu comigo naquela missão, eu não fiz a minha missão porque eu não segui o cara, mano. Se o cara ia ficar lá duas noites me esperando, falando, ó, peraí que daqui a pouco o draconato chega, não ia acontecer, né? Enfim, manos, dentre tudo isso que pode acontecer, ao longo do jogo, conforme você vai jogando... Ah, é que eu dei o descanso longo aqui, né? Mas conforme você vai jogando, você vai utilizando os recursos, né, dos seus personagens, em especial espaços de magia. Cura a gente dá um jeito de se curar, mas os espaços de magia você vai usando, e o único jeito de recuperar os espaços de magia é fazendo um descanso longo. Eu aumentei a dificuldade do meu jogo, e quando você aumenta a dificuldade do seu jogo, pra você fazer o descanso longo, pra você ir pra cama, você tem que usar 80 recursos e não mais 40. O que acontece, mano, é que eu tinha muito recurso, cara, eu tinha muito recurso aqui acumulado. Só desse saco de suprimento aqui, que vale por 40, eu tinha tipo uns 12, 13, então eu tava muito tranquilo. O que eu entendi é que recursos iam até o final, e agora não mais. As lutas tão me tirando muita vida, e eu tô tendo que usar muitos slots de magia, então tá impossível eu ir até o final. É, eu tô tendo que vir fazer descansos longos, só que quando eu faço descansos longos, eu ativo eventos. Então, o descansos longos, além dele ser muito caro na dificuldade mais alta, e de novo, eu ainda tô cheio de recurso, mas eu tô gastando muito mais recurso do que eu tô repondo, tá ligado? Tá indo, mano, meus recursos tão indo embora, e apesar que tem uns bagulho que eu tenho muito ainda. Mas enfim, ainda assim, estão indo muitos recursos embora, né? Agora se eu quiser, ó, já vai todas as minhas carnes praticamente aqui. Ó, 62, faltaria 18 ainda. Tipo, mano, eu tô realmente utilizando recurso pra caramba, assim. Agora faltar 8, deve ter alguma coisa aqui que dá 8, ó. Tem umas sopas ali que tão bastante. Mas enfim, mano, o resumo da ópera é que meus recursos tão indo embora, cara. E tá sendo muito difícil eu fazer a gestão desses recursos de maneira tão eficiente assim, né? Deixa eu ver, 62, ó, 80, tipo, mano. E aí, beleza, só que eu não quero fazer o descanso, né? Então, beleza, então eu preciso... Então eu comecei a entender algumas coisas. O descanso longo, ele... Ah, minha corujinha, eu coloquei ela aqui, ó, uma pelúcia que eu roubei. E ela fica ali. Ah, então, mano, eu comecei a perceber algumas falhas que eu realmente tava tendo. Um delas é o descanso longo. Outra delas é não fazer a missão principal quando tem alguma pessoa me esperando e tudo mais, né? Enrolar. Jogar ele muito devagar que tá me prejudicando. Enfim. Mas o jogo tá no difícil. Eu tô apoiando muito e tô jogando sem slot de magia. E aí eu vou falar um negócio, talvez você já faça, mas eu não fazia. Você tem que ter mais de um grupo, mano. Eu não sabia disso, cara. Foi muito... Foi muito... Fui muito despreparado nessa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Claudrogo. O Claudrogo é meu personagem principal. O meu grupo, por padrão, ele é Astarium, Gale e Umbrauma, certo? Então, normalmente, esse é o grupo que eu jogo na parada, né? O que acontece, mano? Não é à toa que o jogo upa todos os seus bonecos. Não é à toa que você vai pegar armas que vão servir, por exemplo, pra... Olha a Laezel. A Laezel, ela tá com uma roupa. A minha roupa de paladina inicial. Eu taquei uma roupa nela e larguei ela. E eu nem sequer upei a Laezel, né? Eu não sou muito fã da Laezel, mas enfim. E olha, eu achei uma espada aqui que... Ah, nem é essa. Eu tenho uma espada aqui, Gitcheank. Que, mano, é uma espada que dá bônus pra quando um Gitcheank segura ela. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho espadas longas. Putz, eu não lembro onde é que tá essa espada. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. É uma espada Gitcheank, mano, que dá um bônus. Talvez eu tenha dado pra algum outro personagem. Mas enfim, que ela dá um bônus quando um Gitcheank segura. E eu tenho uma Gitcheank. Então qual que é o segredo do jogo? O meu personagem, ele tem alguns recursos de cura e tudo mais, mas ele não usa magia, né? Ele até tem o Divine Smite, ele tem essas coisas. Mas, mano, a real é que eu vou ter que fazer dois grupos, né? Então eu vou ter que jogar com esse grupo aqui até ele gastar todos os recursos dele. Depois que eles gastarem todos os recursos deles, aí eu vou ter que vir aqui no acampamento. Com o Fast Travel mesmo, a gente vem no acampamento. Vou ter que dropar eles, né? Se você não sabe dropar alguém do seu grupo, você vai chegar, você vai conversar com o seu personagem aí, né? E aí você vai falar... Que você fique no acampamento. E aí, beleza. E ele vai ficar aqui. E aí você pode montar o seu grupo. No meu caso ainda, nessa de perder tempo, eu não salvei a Kailak, por exemplo. Eu nem fiz a missão da Kailak. Ou seja, eu precisaria aqui agora substituir ele. Então eu tenho três e tal. Ah, mas o Fast Travel, então falta a gente no seu grupo, né? Porque, por exemplo, aqui além deles, né? Além dos que estão, eu tenho a Laezel e eu tenho o Will. E aí vem o sistema de mercenários, mano. O sistema de mercenários agora é o que eu tô usando pros vídeos da minha build. Então quem tá acompanhando os vídeos da build já deve ter visto aqui a Eldra Lutrin. Que é uma... Uma... Uma bárbara, né? É a bárbara... É a bárbara druida, que é muito legal de jogar. E eu também criei agora o Sr. Fusacaroço. Não criei, né? Mas em breve vocês vão ver como é que é o Sr. Fusacaroço. Então vamos lá, que agora eu vou dar uma dica fundamental do sistema de mercenários. É com o Funestos, né? Então você conversa com ele e aí você fala. Gostaria de falar sobre mercenários. E aí ele vai te dar. Recrutar um mercenário. Você precisa ter um espaço no seu grupo, tá? Pra recrutar um mercenário. E ele vai te dar a lista de mercenários dele. Todos os mercenários têm nome, têm características, têm tudo definido. O que que eu daria de dica, tá? E essa é uma dica que eu deveria ter seguido logo no começo. Pegue o seu... O mercenário não olhando pra classe dele. A classe é o que mais chama atenção quando você pega aqui. O que você tem que olhar de verdade é a raça. Porque... Vamos lá. Vamos do zero. Por mais que as raças não influenciem mais nos atributos. Inclusive, eu vi uma reclamação muito nada a ver com relação a isso. Que é uma reclamação antiga da galera que joga Dungeons & Dragons, diga-se passagem. Por mais que as raças não influenciem nos atributos, elas ainda têm recursos da raça, né? Então você tem que sim levar em consideração, por exemplo, a velocidade base dessa raça, né? Então os anões se movimentam um pouco menos. Porém, eles têm visão no escuro. Os chiflings têm aí a resistência diabólica, né? Então você... Na hora que você for escolher lá o seu mercenário, dê uma olhada se... O que você precisa no seu grupo de classe... Porque a classe dá pra mudar, a raça não dá. Então verifica se você vai ter o uso da raça dele. Por exemplo, o meio orc, que tem um ataque selvagem. Quando você acerta um crítico com um ataque com arma corpo a corpo, seus dados de dano são triplicados em vez de dobrados. Olha que coisa maluca, né? Isso é muito forte, cara. E de novo, porque como o pessoal agora, por conta dos atributos, meio que ignora isso, esse é o jeito certo de você fazer. Então, por exemplo, o Draconato, ele não tem mudança nenhuma. Ele é totalmente neutro ali, né? No negócio. Porém, o Gnomo, ele tem a vantagem em teste de resistência, inteligência, sabedoria e carisma. Tipo, só por ser Gnomo, sabe? Então, você precisa dar uma olhadinha aqui. Quando você for montar o seu grupo com os mercenários, lembra de dar uma passadinha nesse corre aqui, tá? E entender se você... Ou no livro do jogador, né? Porque eu acho que... A princípio, me parece que eles mantiveram o padrão do livro do jogador. Eu tô mantendo aqui porque eu tô estudando as builds que eu faço dos builds por ele. Aí eu tenho que estudar ali. Aí eu venho aqui, testo e vejo se funciona. Mas, enfim, mano. Só o que eu ia falar pra vocês é isso. Fica ligeiro nesse esquema. Porque aí você vai consumir menos recursos. Se você criar um personagem... Ah, tem aparecendo aleatório. Que legal. Eu vi que bastante gente usa isso aqui lá nas estatísticas que eles soltaram. Mas, enfim, mano. Então, o que eu percebi só é que... Nossa, um tipo gigante assim é maneiro demais, né? Ó. Nossa, isso ficou muito da hora, mano. Enfim, mano. Só o que eu percebi é que, de novo, tem a questão da gestão de recursos, do descanso longo. Tem a questão do gatilho de eventos, né? Então, de acordo com o que você descansa, você pode perder eventos. Você pode perder a chance de salvar personagens legais e tudo mais. E, além de tudo, ainda tem a questão de que você tem várias mecânicas pra se deixar o jogo muito mais legal. Você tem as missões... Não, em detalhe, né? A gente tem as missões de companheiros. E como eu não revezei o meu time, eu totalmente perdi a noção das coisas. E eu não fiz as missões, por exemplo, da... Cadê ela? Mano, eu não fiz as missões da Laedle. Da Laezel. Não é a Lâmina das Fronteiras. Sei lá. Tipo, eu perdi. Já era. Eu perdi. Ah, não. A Guerreira Guitiank, ó. E aí eu preciso falar com ela sobre os assuntos do Criador. Mas já era. Eu não posso mais alcançar o Criador. Por quê? Porque ele fica no Ato 1. E os atos, mano. Depois que você passa efetivamente pro Ato 2, que eu demorei pra entender quando que é esse momento, eu não consigo mais voltar. Eu não sei se em algum momento eu vou ter a chance de ir lá. Mas, a princípio, eu não tenho. Porém, o jogo... Deixa eu usar um código que a Giovanna chegou aqui, o Buddy latiu, e ela... Trouxe o cachorro. Enfim. O jogo te dá as missões secundárias dos personagens, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem as missões da Guitiank, que eu não fiz. Tem o Lâmina das Fronteiras, que eu não fiz. Então, na verdade, mano, você precisa o tempo inteiro estar montando as lindas. Lembrando, os itens do jogo não são RNG, né? Não é randômico. Os itens do jogo são fixos. Os equipamentos que você luteia, é tudo fixo, cara. Então, você vai conseguir pegar equipamentos. Mano, cadê aquela lâmina da... Eu tô um pouco frustrado. Só porque eu perdi a lâmina Guitiank. Era uma lâmina muito boa. Será que eu vendi? Talvez eu tenha vendido. Enfim, mano, fiz cagada pra caramba. Pra mim, é um alívio isso. Só porque eu realmente planejo jogar esse jogo pra sempre, tá ligado? Tipo, eu tô apaixonado. Eu quero criar outras histórias. Tenho Dark Urge ainda pra jogar. Eu vou jogar com personagem de origem. Eu já criei uma Karlak. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer ainda pro meu jogo. Eu vou rejogar ele muitas vezes. Mas, se você tiver a chance de evitar esses erros, evite, tá? E aí, só o que eu daria... Por exemplo, como eu falei, eu criei as minhas regras. Então, morreu um protagonista, um personagem importante. É isso, morreu. A vida tem dez e eu tô seguindo. Rolei o dado e deu ruim num diálogo? Eu não dou load pra voltar a diálogo. Eu não dou load pra salvar personagem e tudo mais, né? Eu estou mantendo os meus erros. A não ser quando pega muito na minha curiosidade. Aí, mesmo em live, o pessoal... Não, vê o que acontece. Aí eu salvo, dou um load e vejo o que acontece na outra situação. E aí, eu sigo o baile. Inclusive, outra coisa, tá? Você pode decorar o seu acampamento. Que nem eu falei que eu coloquei esse urso-coruja aqui. Vocês viram que ele até aparece nas animações, né? Então, quando você pega um item, você pode simplesmente colocar ele. E esse item, ele vai... Ele vai tá ali, tá ligado? Na hora que você for, por exemplo, mandar um descansinho, né? Você vai poder... Você vai voltar pro acampamento. Esse item, ele está ali ainda, ó. O cálice de prata. Eu vou encerrar o dia. Tô estragando. É bem que eu vou dar load nisso aqui, né? E aí, beleza. Eu vou dar o descanso parcial. E agora, dependendo do ângulo, talvez ali, ó. A gente viu a taça de prata, assim, como está a minha corujinha. Então, você consegue dar muita vida pra esse jogo. Você consegue dar muita personalidade. Mas, de novo, muda sua mente. Pra entender que, mano, o bagulho, ele beira um realismo mesmo, né? Você não pode simplesmente abandonar tudo aí. E, enfim, é só isso que eu queria realmente trazer pra vocês aí. Que eu cometi este erro gritante. Eu espero que você evite este erro também aí. Mas, de todo jeito, é um erro que tá criando... Tá deixando a minha história muito única, né? Então, quando eu for conversar com os meus amigos sobre o que eu tô fazendo com esse Draconate. Isso já aconteceu. Eu falei, cara, eu não sei o que eu fiz. Que morreu todo mundo lá, tá ligado? Enfim. Então, aos poucos, a gente tá aprendendo. É um jogo que ele é muito difícil de mecanizar na nossa mente, sabe? Normalmente, quando a gente joga um jogo, a gente sabe o que é a mecânica desse jogo. E esse aqui, ele tá muito complicado de mecanizar. Mas tá sendo muito prazeroso, né? É o jogo do ano, rapaziada. Eu virei essa pessoa agora. Eu vou fazer esse jogo... Eu vou falar pra todo mundo que o jogo é o jogo do ano. Até ele virar jogo do ano. Gente, obrigado. Espero vocês nos outros vídeos. Eu mostrei ali as lives, né? Que é onde tá acontecendo o grande... O avanço da história tá sendo lá, né? Os vídeos tão sendo builds e tal. Conteúdos mais pontuais. Mas é isso. Semana que eu vou viajar. Então, eu vou dar uma adiantada em umas builds aí. Tem bastante conteúdo pra sair. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E aí?